E aí, torcida Tricolor, tudo bem com você? Cara, eu queria muito fazer esse vídeo, eu queria muito dar essa notícia pra vocês, cara. Eu não acredito. É claro que a luta continua, né? Mas o que eu tenho pra falar pra você hoje é uma notícia maravilhosa. Muitos dos torcedores do Fluminense hoje vão poder dormir em paz. Brincadeira à parte, tá? Mas nesse vídeo tem notícia boa. Finalmente, torcedor, finalmente. O Fluminense vai começar a temporada que vem, rapaz, com o pé direito. Bom, é isso que eu vou tratar aqui nesse vídeo com você. E aí, galera? Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Tiago Ferreira e é um prazer enorme ter você aqui. Hora do Flu já passou dos 30 mil, meu amigo. Agora a nossa visão é chegar aos 31. Então ajude aqui o Hora do Flu continuar a crescendo. Tá? Então se inscreva aqui. Logo abaixo do vídeo. Ali abaixo do vídeo tem um gostei. É um botãozinho assim. Se ele estiver escurinho. Depende do tema, né? Mas clica nesse botãozinho gostei que você vai me ajudar muito. E ative o sininho tricolor pra você não perder nenhuma notícia. Nenhuma novidade sobre o Fluminense. Sabe que eu tô ligado aí o tempo inteiro, 24 horas. E estou trazendo sempre notícia pra você o mais rápido que eu posso. Tá, pessoal? Então se inscreva e ative o sininho para você não perder. Mais uma vez esse vídeo aqui é tratando da temporada de 2022 que promete muito, né? Eu espero que seja realmente só boas notícias, né? Nesse vídeo aqui eu tenho uma notícia muito boa pra você. Mas dentro dessa notícia boa existe algo que a gente precisa se preocupar também. Belezinha? Esclarecido? Bom, meu amigo Vitor Lessa, rapaz. É? Meu amigo trouxe uma informação demais. Demais. Que ele apurou, né? O caso do Egídio no Fluminense. E segundo o Vitor Lessa, ele disse, pelo que ele apurou, que Egídio não fica no Fluminense para a próxima temporada. Muitos torcedores do Fluminense ficaram ali se perguntando por que o jogador mais uma vez não foi nem relacionado para o jogo, né? E parece que é por causa disso. Como diz o Vitor Lessa, Egídio não fica no Fluminense para a próxima temporada. Para quem não sabe, o contrato do nosso querido Egídio, querido porque está indo embora, né? Termina agora no fim do ano. Então o Fluminense não irá renovar. Provavelmente vai no mercado atrás de um lateral esquerdo. Fiz um vídeo recentemente falando sobre o interesse do Fluminense no Rafinha. Acompanhe esse vídeo porque também vou dar aqui uma pincelada. Egídio fora do Fluminense é uma das coisas que você mais queria ouvir, acredito eu. Eu também. É um jogador, para mim, irresponsável, né? Ele comete pênaltis bobos, acaba entregando em jogos grandes. É como diz o meu amigo Renan Laranja Tricolor. Ele é o famoso bomba-relógio. Você não sabe quando. Mas ele vai explodir e vai te prejudicar. Egídio, que vinha muito mal no Fluminense. Essa é a verdade. Às vezes acertava um cruzamentinho, às vezes acertava um... Aí a galera, ah, tá vendo? Edith não é tão ruim. Poxa vida. Mas é só às vezes. Na maioria das vezes ele estava atuando mal. E é isso que eu acho que a torcida tem que começar a prestar atenção na regularidade. O Fluminense precisa de jogador regular. Que vai jogar sempre num nível interessante. Agora, você tem um jogador com Egídio que joga ali mal. Aí nenhum jogo, dois jogos jogam bem. E volta a jogar mal. Isso não é interessante pra gente, né? Egídio, que já entregou em final de Carioca. Já entregou também em Libertadores. Vai dar adeus ao Fluminense. Segundo o Vitor Lessa. Se eu fico muito feliz por essa notícia. Vocês sabem o quanto eu acho que o Fluminense... É... Vem errando com alguns jogadores, né? No Fluminense. Agora, Egídio indo embora, pra mim, complica muito mais a nossa vida na lateral esquerda. Calma que eu vou te explicar. Porque agora, quem vai ser o titular é Danilo Barcelos. É isso mesmo que você ouviu. Danilo Barcelos será o titular do time do Fluminense. Titular da lateral esquerda. É claro que com o Danilo Barcelos apenas, você vai ter tempo que vai utilizar o Marlon. Vai utilizar o GFT, acredito eu. O Marcos Pedro também, que é o menino da base, que vem se destacando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O time do Fluminense, tantas vezes campeão, um time gigantesco, tem na sua lateral esquerda... Um jogador que era o terceiro reserva do Botafogo, que caiu para a Série B. Olha o nível de doença que tem quem dirige o flutebol do Fluminense. Danilo Barcelos é um absurdo vestir a camisa do Fluminense. Se eu falava que o Egídio era um absurdo, Danilo Barcelos é o próximo absurdo. E eu vou ficar falando isso, porque a gente precisa acordar. A torcida do Fluminense, né? Claro que sabe disso, mas precisamos falar. Alô, Mário? A gente tá vendo. Essa lateral esquerda aí, não presta não. Bom, dito isto, que não concordo, não concordarei de jeito nenhum de um Danilo Barcelos, que eu acho ainda pior do que o Egídio, tá? Mas isso é papo pra gente depois conversar. Pra mim é bem pior do que o Egídio, tá? Pra mim não tem condições. Porque Danilo Barcelos, pra mim, ele não tem nem um cruzamento, sabe? Ele não tem nada. A preocupação dele é levantar o shortinho pra mostrar as tatuagens. Eu, particularmente, não consigo defender Danilo Barcelos. E vai pra rede social pra falar que o grupo... Não quero saber. Quero saber de bola. Quero saber. Posso só? Vou te falar. Se os caras lá dentro do vestiário, um cobra o outro, um cai na pancada com o outro, um cobra o outro... É problema deles. Se dentro do campo eles estiverem correspondendo, eu não quero que os jogadores sejam amigos. Eu quero que eles sejam jogadores de futebol. Quero que eles venham ter um alto rendimento, né? Ah, Tiago, mas claro. Se você tem um elenco fechado, um elenco ali coeso, você vai ter... Isso vai, né, ir para o campo. Beleza. Ok. Mas eu vou te falar. Eu quero os jogadores do Fluminense que se comprometam a fazer bom lá dentro. Não é nas redes sociais. Parará, pão doce. Não, mas é o Fluminense. O grupo é muito bom. Não sei o quê. Não. Não. Esse grupo tem que ser bom para o Fluminense. Bom para a sua torcida. Porque é a gente que segura isso aí. Beleza? A gente que é torcedor do Fluminense que segura, que mantém isso aí. Então, galera, Danilo Barcelos não é jogador para a gente. Não é. Vou ficar batendo nessa tecla. Agora. Começando o planejamento para 2022, existe um porém. Qual o porém, Tiago? Provavelmente o Fluminense vai atrás de um lateral esquerdo. Algo que no mercado atual é um troço bem difícil de se achar. Diga-se de passagem, né? O último que eu achava um jogador arço, e era do Eduardo Rã, né? Do famoso Eduardo Rã, era o Jorge. Palmeiras foi lá e pumba. Pegou o Jorge. Então, ficamos a ver navios. Vamos ver o que a diretoria e o scout do Fluminense vai ver para a solução da lateral esquerda. Repito. Danilo Barcelos não é a solução. Feliz demais pela saída do Egídio, mas ainda aflito porque existe um Danilo na nossa lateral esquerda. E isso, para mim, não vai funcionar, torcedor. Isso não tem como, tá? Esperamos que a diretoria realmente contrate alguém. Parece que a diretoria agora está focada na lateral direita. Tentou o Danilo Barcelos e agora mostrou interesse, segundo o André do Sentimento Tricolor, no Rafinha. Vamos esperar que essa vontade também seja ali investida na outra lateral, que é onde a gente sofre pra caramba, tá, torcedor? Mas é isso. Egídio não fica no Fluminense, segundo o meu amigo Vitor Lessa. Se inscrevam lá no canal do Lessa. Muito interessante. E é um ótimo jornalista que eu gosto bastante. Não é porque é meu amigo não, é porque é gente boa mesmo, tá? Então, gente, muito obrigado pela sua presença. Coloca nos comentários assim. Gostou do Egídio? Gosta do Danilo? E a pergunta, quem o Fluminense tem que ir no mercado para trazer para aquela lateral esquerda? Conto com você, conto com a sua ajuda, dependendo do nome que você colocar aí, a gente vai até atrás pra arrumar mais informações para indicar para o nosso fusão. Beleza? Sou o Tiago Ferreira e esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pela sua presença, um beijo no seu coração e tchau. Valeu, pessoal. Siga a gente no Instagram, no Twitter e também na Twitch TV, onde nós vamos ter Gameplay direto. Valeu, pessoal.